Agora, agora eu estou a ver... Ê! Cidá, cidá! Então, agora eu estou a ver. Agora eu estou a ver, assim... e aqui nem quem é que eu parquore que eu quero ver. Para estar, quando eu não estou a ver, quando eu estou a ver, eu estou a ver, quando eu estou a ver. Eu estou a ver, e eu estou a ver. Só para eu não estou a ver. é o 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